Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia é recebida a bala depois que sai em abordagem um homem que estava aprontando na zona sul de Teresina. Por trás, ou seja, debaixo desta toca, o policial prefere não mostrar os ferimentos, mas a cabeça dele, além de outro colega e a coluna de um, o braço de outro. Olha, foi uma perseguição e ele agora vai narrar pra gente como é que tudo aconteceu. É, nós estávamos em rondas ali nas proximidades do HUT, quando o indivíduo estava na moto 160 vermelha, ao avistar viatura ele empreendeu fuga, entrando em alta velocidade na Gil Martins pela contramão. E aí foi cruzando todos os sinais, todos os cruzamentos da Gil Martins com a Miguel Rosa, da Barão e ali nas proximidades já da Avenida Maranhão, momento esse que ele sacou de uma arma de fogo, virou para trás, atirou na viatura, nesse momento, instintivamente o motorista puxou a viatura de lado, quando deu por si a pista já estava curta e foi um momento que veio a colidir com o bambuzal. O indivíduo ainda correu no matagal, mas eu e o soldado Célio conseguimos fazer o acompanhamento dele a pé no mato e conseguimos detê-lo. E ele agora está internado no hospital? Está internado no hospital para fazer os procedimentos cirúrgicos, como mesmo foi encontrado uma arma calibre 22, com munições deflagradas, e já foi puxado aqui pelo InfoSeg, ele é fugitivo da Major César. Estava com tornozeleira? Não, não estava com tornozeleira, segundo informações que foram colhidas aqui com o delegado, está com dois a três dias que ele fugiu da Major César. A guarnição, quatro? São, somos... Três saíram lesionados? Exatamente, foi pequenas escoriações. Eu sei que você não gostaria, você me disse, mas só para a gente ter uma ideia aqui como é que ficou, levanta tua toca aí, só um pouquinho aqui, só um pedacinho, levante. Olha aí, olha, o policial teve aqui, olha só, quantos pontos aí, quantos? Não, não foi contado, mas cerca de uns 20 pontos. 20 pontos na cabeça desse PM, depois que o meliante sai, e aí, troca tiros com a polícia. O homem é esse aí, que estava aprontando aqui na Zona Sul e recebeu os taticanos a bala. A história triste, polícia vai prender, e o homem saca de uma arma, na lente, e estão na tela da TV Antena. Tchau, tchau.